Olá, gramurosas e gramurosos que acompanham o canal, tudo bom, gente? Antes de começar o vídeo, vou mandar beijinhos, tá, gente? Porque, olha, vai passando os vídeos, vai passando e eu não mando, senão eu vou acabar esquecendo. Bom, então vamos lá. São duas gramurosas lindas que pediram beijinho pra mim, duas gramurosas mirim, fofinhas, nossas mascotezinhas aqui do canal, que foi a Ana Clara e a Isabela. Elas são lá do canal Ana Bela, gente, olha que fofas. Aí elas me pediram beijo, Michela, a gente também quer beijo. Então, beijo Ana e um beijo Isabela. As duas são irmãs e elas têm um canal também aqui no YouTube, que é o Ana Bela, gente, que elas juntaram o nome das duas, olha que linda. Ana Clara e Isabela, aí ficou Ana Bela, o nome do canal delas. Então, um beijo, minhas lindas, no coração de vocês, que Deus abençoe, tá bom? Vamos lá pro vídeo? Então, gente, o vídeo de hoje é pra mim falar pra vocês sobre esta febre do momento. Do que que eu estou falando, gente? Do batom vinil, sim. Meninas, depois do cremoso, do mate, agora chegou a ver dele. Batom vinílico, sim. Algumas marcas já aderiram, né? A nova tendência desse batom vinil. Quem disse Berenice, Dylos. E claro, gente, a Vult não ia ficar de fora dessa, né? Então, a Vult lançou esses batons aqui, vinil. Que são lindos, 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 lindos. Aí eu recebi esse aqui no meu press kit. Que esse daqui é a cor 5. Gente, ele é um vermelho. Esse é um vermelho? Aquele vermelho que a gente respeita, tá? É esse aqui. E o batom, assim, deixa eu ler pra vocês o que o batom promete aqui pra nós. Olha isso, gente. Batom líquido shiny. Efeito vinil. Muito lindo. Então, o batom... O produto promete fórmula cremosa com cores intensas e de alta pigmentação. Proporciona conforto e brilho aos lábios com acabamento de efeito vinil. Seu aplicador diferenciado descarrega a quantidade ideal de produto para uma aplicação precisa e homogênea. Aí as cores dele são essas cores aqui, ó. Vai do 1 ao 6, onde começa aqui com um marronzinho, meio clarinho, não tão intenso, tão escuro. Aí vai pra um rosêzinho, meio que cor de boca, meio nude, assim, né? E aqui já tem um vermelhinho bem mais claro, um roxão, bem fechado. Olha que lindo, deve ser esse. Esse vermelho que eu vou testar pra vocês verem. E esse aqui que ele é bem vinil mesmo. Já tá misturando o vinho com o vermelho. Esse aqui deve ficar bem lindo. Parece que é meio que mesclado esse aqui. Então, tem essas seis cores aqui. E vamos lá para o teste. Gente, achei muito interessante o pincel deles, olha. Não sei se dá pra vocês verem. Mais o pincel, ó. Tá vendo que aqui, parece que aqui, gente, tem um buraquinho, ó. Tá vendo? É, a esponjinha, ela é meio que côncava. Então, o produto, ele entra aqui dentro desse buraquinho, olha. É um formato anatômico bem inteligente, viu? Tá vendo, ó, o design dele? Deu pra ver, né? Aí o produto, ele é depositado tudo aqui dentro desse buraquinho. Por isso que ele fala que o pincel já é próprio para não ter desperdício de produto. A quantidade que vai aqui dentro desse buraquinho, gente, já é o suficiente. Ainda até sobra. Pra você passar em todo o seu lábio e espalhar bem. Sem ter que precisar pegar mais produto, não. Ó, ainda sobra um pouquinho. Eu já passei em todo o meu lábio, já tá uniforme. E ainda sobrou um pouquinho de produto aqui, ó. Ó. Interessante esse pincel, eu gostei, gente. Gente, que lindo. Que lindo esse batom. Bom, vamos lá. Então, minhas considerações finais. Então, vamos lá para as minhas considerações finais do batom. Olha, gente. Aquele efeito... Aquele brilho, pá. Bom, vamos lá. Então, sobre a fórmula do batom. É a fórmula cremosa, gente? Sim. Muito, muito cremosa. Não tem nada de mate nesse batom. Totalmente cremosa. A fórmula dele é totalmente cremosa. Nada de mate é por aqui. Muito cremosa. Tanto que, assim, num primeiro momento que a gente passa, dá aquela sensação de batom, aquele batom cremoso que quando fica meio pegajoso, parece que tá grudento, assim. Quando a gente fala, a boca parece que gruda um lábio no outro. Mas isso, eu reparei ontem, foi só num primeiro momento. Igual agora, já não tá igual ontem. Porque na hora que eu passei, eu senti que tava mais pegajoso, assim. Conforme vai falando que o lábio engosta um no outro, parece que fica grudento. Igual aquele batom cremoso, que fica aquele batom meio que melequento. Mas isso num primeiro momento. Conforme o batom vai secando na boca, aí vai perdendo essa sensação de que um lábio tá grudando no outro, sabe? Aí é onde a parte que ele fica, que ele dá um conforto melhor pra boca, né? Pros lábios. Porque, gente, sério, eu não gosto de batom cremoso, que esse batom parece que tá lambuzado a boca. Fica tudo grudando, assim. Eu não gosto, prefiro um mate. Mas, essa sensação de pegajoso, assim, dessa cremosidade do batom, é só num primeiro momento. Conforme ele vai secando, vai dando uma sensação de conforto, sim. E conforme ele vai saindo, porque ontem eu testei também, fiquei com ele um tempo na boca. Fiz o teste de transferência. Então, conforme ele vai saindo, vai transferindo, esse conforto vai ficando melhor. Cores intensas. Sim, gente, a cor é intensa? Sim, é muito intensa. E por que que eu falo isso? Porque ontem eu fiquei um tempo com ele, eu testei ontem também, e fiz o teste de transferência no papel, do beijo e da água. Ele transferiu, né? Ele transferiu, sim. Só que, e depois eu fui tirar o batom. Depois que eu fui tirar o batom normal, com papel, esfregado, gente, ele fica, assim, nos lábios, um tom arrosadinho. Mesmo depois que sai todo o batom, o lábio, ele fica rosado. Parece que ainda tá com o batom, mas sem o efeito vinil. Sem esse brilho todo. Aí fica aquele rosinha, bem clarinho nos lábios. É da pigmentação. Então, tem, sim, uma alta pigmentação. Mesmo depois que ele transfere, mesmo depois que você retira da boca, pra sair todo aquele rosinha de fundo do batom, você tem que lavar mesmo com água e esfregar, porque senão não sai. Então, alta pigmentação, sim. Então, referente ao conforto, foi o que eu falei. Ó, igual agora mesmo. Tô conversando aqui, já tá confortável o batom. Não tô sentindo mais pegar um lábio no outro. É só no primeiro momento, assim que você faz a aplicação. Perde essa sensação e, sim, ele dá um conforto. Sobre o aplicador, gente, adorei. Pra mim, é novidade. Nunca tinha visto um aplicador assim, com esse formato anatômico, um design mais apropriado pra isso. Bem inteligente, porque, sim, o batom, ele entra naquele buraquinho, vocês viram, né? A quantidade ali já é o suficiente. Ainda sobra um pouquinho de fundo, porque você vai aplicando, você aplica o... Dá aplicação certinho pro lábio completo, né? No caso, você consegue passar só com aquela aplicação em todo o seu lábio. Não precisa repetir mais produto, pegar mais produto. Já é o suficiente pra você passar. Ainda sobra. Então, sim, o aplicador, ele é bem econômico. E é um aplicador inteligente, viu, gente? Nunca tinha visto, não. Se já existe essa forma de aplicador, eu não conhecia. Então, aplicador, ok. Agora, gente... Ai, que dó de tirar. Olha. Vamos pro teste de transferência. Vamos lá. Vou fazer primeiro o teste da água, né? Vamos ver se transfere pro copo. Transfere, gente. Transfere. Agora, vamos pro teste do beijo. Vou dar um beijo aqui no doce da minha mão. Ponto cabeça. Transfere. E vamos para o teste do papel. Então, sim, gente. O batom, ele transfere. E sobre o que eu tava falando pra vocês, depois que a gente retira todo o batom, que ele dá o fundo rosê na boca, é isso aqui que eu tô falando. Vou mostrar pra vocês. Gente, eu tirei com batidinhas e esfreguei. Ó. Já saiu todo bacão. Porém, ó como fica rosadinha, gente. Fica esse fundinho, ó. Tá vendo? Não é a cor da minha boca, lógico, né? Minha boca não é rosadinha assim, quem dera. Tá vendo? Fica um rosadinho. Parece que eu ainda tô de batom. Mas eu já retirei tudo. Aí agora só tá... A pigmentação mesmo. Que é bem forte. Como o batom, ele promete isso, né? Uma alta pigmentação. Assim, ele vai sair no gradativo. Eu acredito que se vocês não beber muita coisa, ou não comer, ou não beijar ninguém, ou não ficar passando papel pra retirar, eu acredito que ele tenha uma duração melhor. Ou maior, né? Quer dizer... E aqui foi pra fazer o teste mesmo. Vocês viram que ele transfere. Mas... Se você não fizer nada disso, ir pra rua e tal, acho que a durabilidade dele é bem maior. E... Mas ele sempre vai deixar um fundinho de batom. Isso é certeza. Ó, não tem mais nada de batom. Então, gente. Nessas tonalidades de cor também é uma cor que é intensa. Igual o vermelho. Nessas outras seis cores. Também são cores bem intensas. E assim como o vermelho, quando sai da boca, que fica aquele fundinho rosa, eu já tirei porque eu lavei, tá, gente? Essas cores também, acredito que fica um fundo... uma corzinha de fundo, assim que o batom é transferido ou quando retira o batom. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque eu adorei. Estou apaixonada por esse batom. Achei lindo. Eu amo o vermelho. E, Vute, se quiser me mandar as outras cores pra mim testar, eu vou adorar. Já tenho o vermelho. Faltam mais cinco cores aqui pra mim testar. Então, meninas, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, cliquem em gostei pra mim. Se inscrevam no canal. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificação. Deixem aqui seus comentários pra mim. Compartilhem o vídeo. Me sigam lá nas redes sociais. Instagram é arroba michelaprachetes. E, gente, um beijo no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, já vai deixando o meu joinha pra mim. Se inscrevam aí no canal. Compartilhem o vídeo. Não esqueçam de ativar o sininho de notificação. Ô! Para de mexer. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Porque eu adorei. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Porque eu adorei desse... A cor... Ai, meu Deus! Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Porque eu adorei esse batom. Estou apaixonada por esse batom. Fiquei emocionada com o ar. �� assim... Fiquei empate. Fiquei emocionada com o ar. Fiquei emocionada com o ar. Obrigado.